No Vale do Jequitinhonha, a passagem de uma carreta com equipamentos para rede de transmissão de energia interrompeu o tráfego na cidade de Francisco Badaró. Olha lá o tamanho desse trem. Nossa, o Deus do céu. Olha o tamanho desse trem. Nossa, o Deus. Moradores e autoridades ficaram, todos, apreensivos com as manobras do veículo e movimentação da equipe responsável pelo transporte. É, menino. Deixa eu chamar o Fantoni, pensa que ele tem informação. Fantoni, Fantoni. É, isso é aquelas carretas, a carreta, né, Fantoni, que vem antes um carro batedor com a bandeirinha falando assim Chulispa, arreda pra lá. Não é, Fantoni? Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Falando, Nicomédias, essa é uma carga especial que tem um excesso lateral, é utilizado aí um veículo especial para transportar essa que é uma parte de uma subestação da CEMIG. E essa peça, né, esse equipamento, ele vai se juntar, ele vai ser posicionado na subestação da CEMIG, no Vale do Jequitiunha, justamente porque havia uma insuficiência de carga, então houve a necessidade de instalação desse equipamento, que é uma subestação, que vai, um complemento de uma subestação, que vai garantir o fornecimento de energia, Nicomédias, a pelo menos sete cidades, 65 mil clientes da CEMIG serão contemplados, beneficiados com esse equipamento. E aí, a pergunta, quando eu vi essa imagem, eu falei assim, não, mas peraí, ou a carreta é muito larga ou a rua é muito estreita. E a logística para poder passar com esse equipamento, olha aí como é que passa bem devagar, Nicomédias, mas mesmo assim, alguns arranhões aconteceram na passagem desse equipamento por dentro da cidade de Francisco Badaró. Muito bem. Então, nós consultamos a CEMIG, agradecer a Natália Ferreira, que nos encaminhou uma nota, explicando o seguinte, foi feito realmente um planejamento, foi executada a logística de transporte e, infelizmente, não havia outra rota. Ah, mas tem um outro caminho. As outras rotas tinham problemas com pontes que não suportavam o peso desse veículo, dessa carreta, com esse equipamento aí, com peso muito grande. Então, a única alternativa foi realmente passar por dentro de Francisco Badaró. E aí, a empresa, a CEMIG, bem como a empresa responsável pela instalação do equipamento, também estão fazendo o levantamento de alguns estragos que aconteceram. Não teve jeito como não esbarrar aqui, não encostar ali e os moradores serão ressarcidos. Então, essa questão, foi feita a logística? Sim. Era o único caminho? Sim. Os outros alternativos tinham suporte para poder passar um veículo desse tamanho e com esse peso? Não. Então, agora, é fazer uma avaliação lá dos danos que foram causados, pequenos danos, e aguardar a instalação desse equipamento. Nicomedes, esse equipamento aí vai ser responsável pela estabilidade da energia em pelo menos sete cidades, 65 mil clientes, e o Natal do povo do Vale do Jequitinhonha será mais iluminado, Nicomedes. É, o transporte é pesadíssimo, é o mais qualificado de todas as qualificações esse aí, você sabe, né? É, carteira é, e o cara tem que ter um treinamento bruto, viu, né? Mas tá tudo em ordem, Francisco Badaró, é, vai terminar tudo bem, né, Fantônia? Ei, Fantônia, eu costumo falar paz nas cidades, nesse caso aí, Fantônia, alarga as ruas, Fantônia! Alarga o tamanho das ruas, Fantônia! Fantônia e Pesso, depois você volta aqui no BG, Fantônia e Pesso, Vitor Cui, meus amigos queridos, né?